O sol na janela, seis da manhã Eu acordo irritado até perceber Que você está aqui, bem pertinho de mim Eu te dou um beijo pra levantar Eu coloco minha roupa pra trabalhar E te deixo dormir Eu não vou desistir Vou conseguir a nossa casa Tô correndo porque o tempo passa Haja o que houver, eu vou lutar até o fim A minha promessa é te fazer feliz Depois de um dia cansativo Você vê se encontrar comigo Me diz aí do seu trabalho, tudo bem? Vamos agora aproveitar o tempo que tem Vamos curtir só nós dois Sem pensar no depois Que a gente tem que acordar Passar o dia sem se olhar O que a gente faz por nós dois É pra viver bem depois Que a gente se aposentar Não ter com o que se preocupar Só nós dois Com os nossos filhos Na nossa sala Rindo de tudo Nós dois Só relembrando Do sacrifício Que a gente fez por nós dois Com os nossos filhos Na nossa sala Rindo de tudo Nós dois Só relembrando Do sacrifício Que a gente fez por nós dois Por nós dois Vou conseguir a nossa casa Tô correndo porque o tempo passa Haja o que houver, eu vou lutar até o fim A minha promessa é te fazer feliz Depois de um dia cansativo Você vem se encontrar comigo Me diz aí do seu trabalho, tudo bem? Vamos agora aproveitar o tempo que tem Vamos curtir só nós dois Sem pensar no depois Que a gente tem que acordar Passar o dia sem se olhar O que a gente faz por nós dois É pra viver bem depois Que a gente se aposentar Não ter com o que se preocupar Só nós dois Com os nossos filhos Na nossa sala Rindo de tudo Nós dois Só relembrando Do sacrifício Que a gente fez por nós dois Com os nossos filhos Na nossa sala Rindo de tudo Nós dois Só relembrando Do sacrifício Que a gente fez Por nós dois O sol na janela Seis da manhã Eu acordo irritado Até perceber Que você está aqui E aí Que a gente fez por nós